Hoje é dia de café da manhã com o nosso telespectador. Fred Silveira já tá ali ó, preparado pra ir pra casa de alguém. Antes, onde é que você tá hoje, meu amigo? Cadê? Não tem comida, não tem mesa de nada. O que aconteceu? Bom dia. Bom dia. Você viu que hoje foi diferente? Uai, pois é. Na hora que você ligou a sua televisão, você não me viu comendo. Pois é. Mas deixa eu te contar só um segredo. É porque a gente tá aqui hoje em outra delicata, que é a delicata aqui do Jardim Goiás. Aliás, é, mas ó, deixa eu te contar. Só que hoje a gente veio pra mostrar pra você, né, como que ficou. Ô, Manu, você já conhece? Porque essa aqui é pro rumo da nossa casa, minha irmã. Essa aqui você já conhece? Já passou aqui? Sim, claro que eu conheço. Só que eu não reconheci aquela parte lá de cima, não, que você tava. Não, aquela parte ali, a área VIP, onde eu tava. É porque eu gosto de coisa de rico, né, irmã? Então eu fui lá pra área VIP, lá pra cima. Eu fui lá pra cima pra conhecer a área VIP. Mas ó, Manu, a gente tá dando um passeio pra você conhecer melhor. É, a loja, essa loja da Delicata aqui do Jardim Goiás, onde nós estamos mostrando. Esse é o buffet. Agora, Manu, hoje eu não vou naqueles lá, não. Hoje eu fiquei com vontade de vir nesse aqui, ó. Vem cá, deixa eu mostrar. Cecília, esse aqui é aquela panquecona. É, essa é a panqueca. Bom dia, Manu, tudo bem? Bom dia. Oi, Manu. Panqueca de quê? Olha isso, Manu, já imaginou? Tomando um cafezão. Essa aqui é de quê? Essa aí é de presunto com queijo. De presunto com queijo, Manuela. Eu não sei porquê, mas eu fiquei com vontade de comer uma dessa aqui. Ó, ó esse queijinho, Manu. Ó esse queijinho, Manu. Ai, que delícia. Você gosta? Isso eu amo. Olha isso, que delícia, que delícia. Pois é, Manuela, hoje a gente veio mostrar. Eu vou até fazer, vamos passear aqui. Vem cá, porque ela preparou até a mesa pra gente aqui, Cecília. A Rainha do Pão tá comigo hoje aqui, porque a gente... Vem cá, Cecília. Pra gente mostrar, essa loja aqui que já tá prontinha, já tá recebendo o público claro há muito tempo. Mas, Manuela, não é diferente, né? Como padrão delicata que a gente já conhece, olha essa mesa. O meu problema é a mesa. A mesa que eles montam. Porque todo final de semana, toda sexta-feira, eles me fazem essa mesa aí, Manuela. Que é naturalmente pra deixar... Não, vem cá, Jonzão. Mostra isso aqui pra Manuela, porque ela quase não gosta. Olha aí, Manuela, tamanho GG. Posso pegar um aqui. Olha o tamanho disso. Olha isso. Olha o tamanho disso aqui, Manu. Ô, Fred, tem o quê aí? Um meio quilo de croissant? Meu Deus, é pesado. Rapaz, ô, ô, Rainha do Pão, tem quanto aí? Mais ou menos meio quilo de croissant? Não, isso aqui a massa é bem leve. É aquela massa folhada, aquela massa que ela é levinha. Ela não chega a ser pesada, não. Mas que o bicho é bruto, é bruto. Olha o tamanho da ignorância disso, menino. Aqui ele é bem recheado, viu? Quem gosta, sabe. Meu Deus, Manuela, olha o tamanho disso. Rapaz, você acredita que a Manuela já tá pedindo pra levar um? Claro, dela já vai. Manuela, para, Manuela. Mentira, vou calar de mim. Meu Deus, é porque ela não tá ouvindo. Ô, Manuela, espera que a Rainha do Pão não tá te ouvindo. Ela pediu dois. Hoje eu não tô te ouvindo, Manu. É dois. Ela falou assim, Fred, pede pra ela mandar dois. Nós vamos mandar dois. É, não vamos mandar dois pra ela te ouvir, não. Agora, Manu, como hoje eu estou fitness... Ah, fala, tô te ouvindo. Tá, eu gostei daquele ali também, ó. Baixa aí, Joãozão, por favor, a imagem. Parece que tem um ali, ó, que é de presunto e queijo aí, é isso? Do lado da garrafa azul aí, ó. Tá bonito esse aí também. Não, aqui, ó, da esquerda. Ah, esse aqui, João. Tá falando desse aqui, ó. Pra lá, pra lá. Do lado da trouxinha. Isso, esse, Fred. Hum, eu acho bom esse aí também. Esse aqui, ó. Ah, é esse aqui. É o quê? Esse é de quê? Esse também, eu acho que... É presunto e queijo com frango. Presunto, queijo, frango e massa folhada. Massa folhada. Nós pedimos... Nossos produtos, esse aqui de hoje, é tudo massa folhada. Você acredita que ela pediu dois? Vamos mandar três, que ela vai gostar tanto. Manu, a gente tá indo pra casa do... Ah, esse aqui é pro Alexandre, ó. Mostra aí, o Alexandre tava pedindo aqui pra gente mostrar. Olha os donuts, Fred, donuts. O Alexandre queria desse aqui, João, ó. O Alexandre queria desse aqui, ó. Ai, que delícia. É, o donuts. Ó, esse aqui é o que ela tá acostumada a comer lá em Nova... Como é que é o nome? Strudan. Olha aí, Manuela. Eu amo Strudan. De que que é esse? De banana? Strudan. Pra você olhar. É de banana. Aqui, ó. Ah, olha. É o Strudan de banana, Strudan. Estudan, olha. Strudel. Ó, Manuela, vou fazer o seguinte. É, Strudel. É Strudel. Strudel. Não é Strudelt, não. Strudelt. Ó, vou fazer o seguinte. Já tô preparando o kit aqui pra gente ir direto pra casa do telespectador. Hoje, eu e a Rainha do Pão viemos aqui pro Jardim Goiás. E vai ser assim agora, Manu, daqui pra frente. Toda sexta-feira, a gente vai tá em uma das três unidades, não é? Isso. Toda, nós vamos começar a mostrar pro pessoal as delicatas, né? Jardim Goiás, Bueno e Marista. Pessoal muito acha que é só Bueno, não. Mas o Jardim Goiás é essa loja maravilhosa. Do Marista também está em processo de reforma, né? Vai ficar mais linda ainda. Então, e as que vão vir mais, né? Amém. E vou dizer um negócio, a delicata é de Goiás. A delicata é de Goiás. Ó, Manu. Não é do setor, ela é de Goiás. Ela é de Goiás. Dá uma passeada, Joãozão. Ó, tô saindo agora pra casa do telespectador. Mas o Joãozão vai dar uma volta e vai dar uma passeada. Calma, Manuela. Manuela tá pedindo de novo. Pelo amor de Deus, Manuela. Eu fico com vergonha, sim. Pode deixar que eu vou levar o seu. Beijo, Manu. Ô, Fred, Joãozão se deu bem hoje, hein, Joãozão? Fala aí, Joãozão. Você gostou de estar aí hoje no café da manhã? Balança a câmera. Sim ou não? Ah, gostei. A Joãozão tá, ó, arrasando. Obrigada, meu querido. Obrigada, Fred. Sempre muito bacana. A Cecília sempre muito simpática. Gente, fala sério. Quem resiste a isso? Sabe aquele café da manhã? Às vezes de domingo, durante a semana, sendo da conta, organiza com a família. Amanhã, sábado, domingo, ó. Já faz um brunch, que é um café da manhã com almoço, sabe? No meio termo, você já fica até almoçado ali.